Vamos falar, então, agora da velocidade da partícula, porque essas ondas estão... Essa onda vai descrever uma partícula. Então, vamos falar da velocidade dessa partícula. Então, vamos escrever abaixo as chamadas relações de De Broglie. É assim que se escreve mesmo, pessoal. Relações de... E o sobrenome dele é De Broglie. Então, quais são as importantes relações de De Broglie? Primeiro, momento. Qual é o momento? Então, H cortado K, onde H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. H cortado é a constante de Planck dividido por 2π, sendo que eu já coloquei o resultado. É 1,055 vezes 10 a menos 34 Joules multiplicado por segundo. Então, esse é o momento da partícula. E qual é a energia da partícula? Essa é a energia da partícula. Tudo bem? H cortado ômega. E de onde vem esse H cortado ômega? Vamos nos lembrar, pessoal, que a energia de um fóton... O De Broglie fez uma associação, né? Ele falou que se o fóton se comporta dessa maneira, tem energia e também tem um momento. Então, as partículas, a matéria, as partículas materiais também vão se comportar dessa maneira. E a energia de um fóton tinha sido postulada por Planck, que era a constante H vezes a frequência Ni. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos aqui pegar a constante H, dividir por 2π. Se eu dividir por 2π, eu tenho que multiplicar por 2π em cima, vezes Ni. E quem é H dividido por 2π? Nós já falamos que é H cortado. E quem é 2π vezes a frequência? A gente aprende que 2π vezes a frequência é ômega, frequência angular. Então, essa expressão vem diretamente da equação de Planck e essas são as equações de De Broglie para partícula. Ou seja, isso aqui, pessoal, descreve, isso aqui descreve aqui, partícula. Ou seja, a partícula tem esse momento e tem essa energia. Uma partícula livre, tá? Uma partícula livre tem esse momento e tem essa energia. Tudo bem? E a gente poderia se perguntar o seguinte, vamos pegar a fase dessa onda. A velocidade de fase qual é? A velocidade de fase é a velocidade com que a onda se propaga. A gente aprende lá nos cursos de Física Básica que a velocidade com que uma onda se propaga é o ômega dividido pelo K. Ou seja, a frequência dividido pelo número de onda. E frequência, nós já vimos aqui de cima, que tem a ver com a energia. E o número de onda tem a ver com o momento. Então, tem a ver com o momento. Então, dividir ômega por K é o mesmo que dividir energia por momento. Mas se a partícula está livre, qual é a energia dela? É a energia cinética. Está aqui, ó. Meio de MV quadrado. Se a partícula está livre, qual é o momento dela? MV. Se você faz as devidas simplificações, né? Quadrados. O que sobra? Meio da velocidade. Note que a velocidade que nós colocamos aqui é a velocidade da partícula, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, que a velocidade de fase é, na realidade, metade da velocidade da partícula. Então, isso é um problema, né? A velocidade de fase, ela tem a ver com uma onda. Eu estou dizendo que o valor da velocidade de fase é metade da velocidade da partícula. Então, a velocidade de fase não descreve a velocidade da partícula. Então, a pergunta que a gente se faz é a seguinte, então, como descrever a velocidade da partícula? Que é uma coisa, assim, tão simples, né? A proposta de De Broglie, ela, no mínimo, tem que, a gente tem que extrair alguma informação. E a velocidade da partícula seria uma informação primordial, é o mínimo. E eu estou vendo que essa onda de De Broglie, essa onda plana, a velocidade de fase não descreve a velocidade da partícula. Então, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, como que a gente vai descrever a velocidade da partícula? Ou seja, a conclusão, né? A velocidade de fase da onda plana não possui informações sobre o movimento da partícula. Não é a velocidade de fase que vai descrever a velocidade da partícula. O que nós vamos fazer? Nós vamos definir uma coisa chamada, na realidade, vamos mostrar daqui a pouco, velocidade de grupo. A velocidade de grupo, ela vai ser dωdk. Não confunda, tá? Aqui é ω dividido por k. Por quê? A onda plana só tem um ω. Se ela só tem um ω, só tem um k também. Agora, quando eu falo de velocidade... Agora, quando eu falo de velocidade de grupo, eu estou falando de vários ωs. E aí, eu tenho que fazer a derivada do ω com relação ao k. Eu tenho que perguntar como que o ω varia com relação ao k. E fazer essa pergunta é o mesmo que perguntar como a energia varia com o momento. E aí, eu tenho que escrever a energia cinética... Não como 1,5... A gente, geralmente, usa assim, né? 1,5 de m... V ao quadrado. Na verdade, eu tenho que escrever a energia cinética em termos do momento. Fica assim, ó. P ao quadrado... Dividido... Por 2 m. E aí, fazer a derivada da energia com relação ao momento... É só olhar aqui, ó. Esse número 2, ele cai aqui na frente. Derivando, né? Vai ficar assim, ó. A derivada desse valor vai ficar... 2p... Dividido por 2m. E aí, simplifico 2. E nós sabemos que momento que está em cima... Quanto vale o momento? O momento é m... V. Com o m que sobrou embaixo... Simplifica e sobra simplesmente o V, que é a velocidade da partícula... Como está aqui, ó. Então, a velocidade da partícula... Ela vai ser descrita pela velocidade de grupo. E grupo implica em várias ondas. Então, a gente vai ver daqui a pouco... Que, na realidade, a física do problema... Ela vai ser descrita por uma coisa que nós chamamos de... Uma superposição de ondas planas. Não com uma onda plana só. Uma onda plana, ela é importante... Vai descrever muitas coisas. Mas uma partícula livre, ela é descrita... Ela é descrita, na verdade, por uma superposição de ondas planas. E com isso, nós vamos ter vários ômegas. Várias frequências. E aí, nós vamos ter uma velocidade de grupo. Que é a velocidade dessa superposição. E nós podemos, então, escrever assim, ó. Escrevendo dessa maneira... De um lado, aqui, nós temos a energia. De outro lado, nós temos o momento, né? Essa... A ação, geralmente, é usada em relatividade. Que é... A gente escreve tanto a energia como o momento no mesmo pé de igualdade. De um lado, de um ano o momento... Tudo vai dar of приземり stands. E aí E aí E aí